Empresados e empresários formados, bachareis, bacharelas, licenciados e licenciadas, familiares, colegas, todos os companheiros de trabalho aqui da Unifal-MG. Essa, como eu disse inicialmente, é uma formatura histórica, não apenas pelo fato de estarmos pela primeira vez usando uma ferramenta, fazendo a formatura mediada por tecnologia, mas justamente pelo contexto no qual nós estamos vivendo. Esse tempo fica marcado na história das nossas vidas e na história da humanidade como um todo. Uma grande pandemia global que tem nos feito e que nos obriga a repensar os nossos fazeres, as nossas táticas, os nossos esforços, inclusive, repensar, inclusive, a nossa forma de educar, a nossa forma de ser universidade. Eu quero parabenizar também, dar aqui a minha palavra de parabéns a todas as formandas e todos os formandos, todos os formados e formadas agora, por conta do esforço que vocês fizeram, da dedicação que vocês fizeram, desde o tempo do estudo para fazer o Enem, para fazer o processo seletivo da universidade, mas também pela dedicação de vocês ao longo da graduação, enfrentando as dificuldades do próprio crescimento, da própria mudança que a vida impõe. Quero parabenizar também os seus familiares, aquelas pessoas que amam vocês. Em geral, a gente fala de pais, né, no sentido genérico, mas é importante dizer, né, as mães, os pais, os avós, as avós, as pessoas que cuidaram e que cuidam de vocês e que certamente, como vocês já bem homenagearam, representam uma rede de significado e de significância na vida de vocês enquanto seres humanos. Quero parabenizar também os meus colegas técnico-administrativos, os nossos colegas terceirizados, os nossos colegas docentes, os professores e os professores e aqueles que estão na gestão desta universidade, desde a coordenação de curso até as demais gestões que temos dentro da universidade. Parabéns a vocês, não se faz uma universidade, não se faz uma formatura, não se constrói a formação dos estudantes sem esse trabalho árduo que é feito por cada um e cada seis. Desde o funcionamento da universidade até o momento da sala de aula, o momento da gestão e o momento do registro formal dessas atividades. E aí, nesse sentido, em especial aos colegas e as colegas do DRGCA, que tem um papel fundamental nesse momento. Quero também agradecer e parabenizar e dizer uma última palavra em relação ao papel da Universidade Pública Brasileira. Como eu disse, esse cenário extraordinário que nós estamos vivendo tem nos feito pensar e tem desafiado a repensar o papel da universidade e o papel das próprias políticas públicas que nós estamos vivenciando. Talvez nunca tenha ficado tão claro o quanto é necessário que nós tenhamos o papel da ciência respeitado e reconhecido. Nós estamos no meio de uma pandemia global que só será enfrentada, que só será resolvida por meio de ciência, por meio da ciência. Nós, quando falamos isso, pensamos, obviamente, no medicamento, nós pensamos em vacinas, mas também pensar as ciências humanas, as ciências outras, como fundamentais para que nós possamos entender o momento que nós estamos vivendo. Quando nós falamos da importância do afastamento social, do isolamento social e, eventualmente, até da quarentena, nós não estamos fazendo isso com base no achismo. Nós fazemos isso com base no conhecimento científico que nos permite salvar vidas através dessas decisões. E, nesse sentido, a universidade é fundamental, porque é ela que produz a ciência no nosso país. Como eu tenho dito sempre, mais de 90% da pesquisa no Brasil é feita nas universidades públicas. A Unifal-MG não tem se furtado a esse papel, estamos investindo pesado em ciência, em pesquisa, estamos investindo na extensão e estamos trabalhando para garantir o acesso ao ensino dos nossos estudantes de agora e do futuro. É muito importante relembrar o juramento que vocês fizeram. Não sei quantos refletiram já sobre esse juramento, mas ele é retirado da nossa Constituição e fala do papel que nós temos da República Brasileira. Quando vocês estão dizendo, através do seu juramento, que utilizarão as suas formações, as suas profissões, para construir uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária, nós não estamos falando aqui de uma quimera, mas estamos falando daquele objetivo que é o objetivo final da existência do nosso país, da nossa nação. Se o nosso país, se o Estado brasileiro, se a nossa nação não servir para produzir e para lutar por uma sociedade mais justa, mais igual e mais humanitária, mais solidária, nós teremos perdido a batalha. Mas vocês hoje são vencedores e agora se colocam no novo patamar para construir essa sociedade. Meus sinceros parabéns a todos e que sejam muito felizes no exercício das suas funções. Muito obrigado e um grande abraço.